5, 4, 3, 2, 1 Eu tô grávida Sério? Eu tô grávida Eu não falei, eu tinha brincado Eu falei Ele deu a mão de mim Agora ficou Agora ficou Depois você passa pra mim, sabe? Parabéns 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 É da Charuinha Tia avó, tia avó, tia avó Sabia que eu vi uma foto Ficou com o meu neném E eu falei Nossa, tá com o cara da mãe Juro Sério? Sério? Fácil, vai pra mim? Faltou uma pessoa Sério? Já encomendaram? Já encomendaram! Ai, que susto! Vê o que tá escrito. Aqui eu já vi. Não, não. Ah, não. Não, não. O que tá escrito? Fala pro meu pai aí. O que tá escrito aí? Maria. E do outro lado? Mas eu vou ver o outro. Não, não acredito. Não, não acredito. Quem tá escrito? Fala pro meu pai. Então, me enxerga. O que tem que falar? Eu sou você. O que? É mesmo, filha? Amém. Dá um abraço aqui. Você voa do ouvido esteja, pai? Sim. Parabéns, filha. Amém.